ele é um plágio que compila múltiplos textos que já existem ou múltiplas ideias que já existem ele mistura e tem um outro drama muito grave do chat GPT que poucas pessoas notaram quando você fazia uma busca no Google, que agora já é coisa de anciãos você fala com a molecada não, mas eu fiz um Google, não, mas imagine isso é do século passado mas quando você fazia uma busca pelo Google você tinha múltiplas opções elas eram enviesadas, porque o algoritmo fazia um ranqueamento dessas opções, ou faz um ranqueamento dessas opções de acordo com os interesses do Google de vender anúncios porque o Google é uma grande empresa de marketing e de propaganda na realidade, só que agora quando você faz o que você acabou de falar no chat GPT, você tem uma resposta a resposta que ele quer te dar e é essa resposta que está influenciando opiniões, jornalismo universidades, as universidades americanas se reuniram há duas semanas ou três os reitores das grandes universidades americanas para criar mecanismos de defesa contra a trapaça dos alunos e até dos professores em gerar relatórios ou lição de casa feitas pelo chat GPT porque o chat GPT quando confrontado com perguntas existenciais falha miseravelmente porque ele nunca existiu ele nunca experimentou o que é ser um ser humano ou viver como um ser humano e hum walks o que é bonito o que é isso mas que ouça 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 ál точ Brah a e Councila julia